A alta prevista para as mensalidades das escolas particulares do estado de São Paulo deve variar entre 9% e 12% para 2015. A variação está bem acima da meta prevista pelo governo para a inflação no ano que vem, que é de 4,5%. Toda vez que nós temos um aumento no valor da inflação, essa planilha de custos acaba tendo reajustes maiores. Nós podemos pensar numa situação em que uma escola propõe um reajuste de mensalidade de 10% para 2015. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que essa escola não está tendo um lucro adicional de 10% a mais, porque 6,5% será a inflação desse período, ou seja, do ano de 2014. Aí é importante que os pais analisem se esses 3,5% adicionais, além da inflação que a escola está cobrando, esse reajuste é em função de novos serviços que essa escola vai oferecer. Ela precisa provar em planilha que esses 3,5% além da inflação, inclusive os 6,5% de inflação, é consequência de aumento de custos. Aumento de custos com pagamento de salário de professores, aumento de custos com novas tecnologias educacionais, de aluguel de prédio e reestruturação de infraestrutura, e tudo isso vai representar um acréscimo na melhoria da qualidade de ensino oferecida pela instituição. Neste colégio em Taubaté, no interior de São Paulo, o reajuste das mensalidades foi de 10%. A escola é um segmento que tem que fazer vários investimentos para sempre oferecer para o seu público algo melhor e inovador. Então, nós já temos isso projetado. Então, nós estamos ampliando, fazendo laboratório de física, química e biologia, que nós não temos, ampliando laboratório de informática, temos que fazer a construção de novas salas. Então, na verdade, todo esse aumento de 10% está baseado em uma planilha de custos. Para o economista, um dos grandes problemas para esses aumentos é que, normalmente, a mensalidade cresce mais do que o salário, o que reduz o poder aquisitivo do trabalhador. Avaliar o custo-benefício do valor cobrado pela escola e as atividades que ela oferece são essenciais para uma boa escolha na hora de matricular o filho. De repente, a escola está oferecendo uma mensalidade mais cara, mas nessa mensalidade mais cara está embutido novos serviços que representarão uma qualidade melhor de ensino oferecido nessa instituição. E é fundamental também para os pais e os alunos incluir nessa pesquisa a possibilidade de uma matrícula na rede pública. E a qualidade do ensino na rede pública, ela será melhor ou pior em função da participação dos pais nessa escola. O aumento não agrada aos pais. Alguns entendem que as escolas precisam desse aumento para melhorar o ensino oferecido, mas acham a porcentagem do reajuste elevada. Murilo, por exemplo, teve uma surpresa nada agradável. A mensalidade do colégio, onde a Mariana estuda, teve um salgado acréscimo de 16%. No caso dela, eu vou tentar um acordo para ver se eu consigo abaixar um pouco o valor da mensalidade. Se não, eu vou ter que estudar, analisar outras escolas. Isso aí eu vou pensar mais para frente.